Seguinte, estamos de volta em Dragon Ball Xenoverse 2, na missão paralela 125, as provas estão no Potara. Nessa missão é possível conseguir as técnicas Explosão de Raio e Esfera Explosiva, ambas caem da batalha extra. A peruca do Goku, o trem distinto, também tem uma chance de cair, porém é muito difícil, o drop é muito baixo. E para ativar a batalha extra é necessário deixar a Kefla com mais de 50% de vida. Feito isso, Goku, Champa e Beerus vão aparecer. Nessa missão tem vários lutadores do universo do Champa, né? Aí tem o Kaba na forma base, o Hito, e depois... Não acho que são só esses dois, tem o Frost ali também, eu imagino. Peguei o trouxa do Hito no Godbreaker, o distribuidor divino. Uma das minhas técnicas favoritas. Disparo caótico também, a técnica do Frost muito forte, muito boa. O Hito me pegou humilhantemente no agarrão. Ali o Napa deu uma atrapalhada. Essa técnica de tiro caótico é muito forte, muito boa. Se você carregá-la até o fim e disparar, se pegar todos os Hits ali no inimigo, dá muito dano. Um dano bem zoado mesmo. Nossa, que bagunça é essa? Um Hit foi para a Vala. Agora tem o viadinho do Kaba. Não trouxe o Zana técnica ali que eu acabei de falar. Caraca, essa granada assassina do Napa é muito boa, muito forte. O problema é a taxa de acerto dela, que é bem zoado, né? Passou ali rasgando a orelha do Kaba. É, o Kaba já foi para a Vala também. Já era. E agora o Frost. É a vez dele beijar o caixão. Nossa, o Rikun acertou um Ultimate. Eu tenho o costume de trazer esses dois, sempre o Napa e o Rikun, porque eles são muito agressivos. Nossa, eles usam até Ultimate. Deu para ver ali, nitidamente, que ele usou um Ultimate. Acho que são poucos dos personagens que você leva como aliado que usa Ultimate assim. Agora, do universo do Beerus, né? Goku. Blue. Medita. Super Saiyan Blue também. E o Gohan. Acho que essa é a forma base dele, não está como Ultimate, não. Primeiro que a gente vai derrubar. Oi, skill invasiva. Meu Deus. Será que dá? Peguei. Explosão de Meteoros agora. Dano maroto. Olha o tanto de dano que isso dá. Matei. Gohan foi para a Vala. Agora a vez o Medita. Ali vamos... Estamos vendo o Napa fazendo um agarrão. Nossa, o Napa é muito agressivo, muito forte. Muito apelão. Beleza. Mais uma explosão de Meteoros para a conta. Eita. E... Por isso é complicado levar ajudantes. Afastaram o... O Vegeta da gente. Não, ali era para ele ter morrido. Na explosão de Meteoros. Usando esses golpes carregados. É bem chato isso. Bem chato mesmo. Boa, só mais um Ultimate aí. Eu acho que foi o Hikun que usou aquele Ultimate. Ou foi o... O Napa, não sei. Mas são poucos aliados que usam o Ultimate. O Goku é o próximo. Uma Kepa arregaçando ele também. Tiro caótico. O Goku está quase morto também. Já era. O Goku foi para a vala. Bom, o Kefla tem uma quantidade boa de vida. Mas o engraçado é que nessa missão ela toma muito dano. Toma dois tapas e baixa muito a vida dela. Então tem que literalmente cuidar dela. Senão... Estraga a missão. O Hito. O Vegito Blue apareceu agora. Vamos pegar o Vegito porque senão ele vai arregaçar com a... Com a Kefla. Vamos pegar o Hito que a gente já começou por aqui. Caramba! Pegando o Vegito aí. Nossa, mas ficou uma zona. Uma bagunça. Estou usando meteoros. De leve. Já era. O Hito foi para a vala. Agora pegar o Vegito porque esse bicho é bem agressivo. Puts. Boa. Boa, Nappa. Aquilo ali... Ia machucar aquele ultimate dele ali. Porque pega em área, né? Bem apelão aquilo. Bom, menos não. Pelo menos o Vegito não está com a Kefla na mira, né? Porque a gente precisa deixar ela com mais de 50% de vida. E o que foi isso? Uma bugada de level foi a esquiva invasiva dele. Ai, caça. Eu estou sem... Estou conseguindo fugir. Nossa, ele levou o Rikun para a vala. Caramba! Ele é liso esse Vegito. Ele é muito liso. Muito forte. Puta, quase que ele fez o... O soquinho apelão dele. E o Nappa que matou o Vegito. O Nappa que derrubou o Vegito. Esse Nappa é muito apelão. Muito roubado. Agora vem os outros inimigos. Goku, Champa e Beerus. Goku 3 tinto ainda. Não sei se isso é bom, se isso é ruim. Porque o Goku 3 tinto aparentemente toma 30% a mais de dano. Pelo menos quando você escolhe ele. Não sei se isso vale também para o... Para quando a máquina está jogando com ele. Bom, o Champa vamos pegar ele na explosão de meteoros. Não sei se é bom. É... Kepler deu uma atrapalhada de leve. Tiro caótico. A Kepler está arrebentando com o Champa também. Quase. Ultimate do Champa Não, não Puts Pegar o Champa Quebrei a defesa Bora, 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 bora Explosão de meteoros Agora não tem ninguém pra trabalhar Nossa, quase que o Champa vai pra vala Agora morreu Nossa, de brincadeira comigo Chegou um vizinho aqui no prédio Fica falando Falando alto pelos corredores Mas estamos de volta no vídeo Uma participação especial Esse vizinho intrometido Explosão de meteoros Quase que eu pego Quase que o Goku morre Conseguiu fugir do tiro caótico Tomei um agarrão bonito O Goku tá quase morrendo Ixi, sem querer consegui quebrar a defesa dele Tá quase morto Tomei uma bicuda nas costas O Goku foi pra vala Próximo O Beerus Quase que ele usa o Ultimate dele Com o Linho Maroto Será que dá tempo de pegar ninguém Mas por exemplo Dava Daria, né Se estivesse sozinho Possivelmente daria Sem ninguém pra atrapalhar Tiro caótico Dá bastante dano também Combinho Maroto Tiro caótico Errei Quase Beerus tá quase indo pra vala também Quase morrendo Bora Pô Beerus Só você morreu Seu infeliz Só falta você Morreu Morreu com o Ultimate ainda E esse foi o vídeo Espero que tenham gostado Se inscreva no canal Deixe seu like E até a próxima Falou E até a próxima Eu gosto muito!